O que foi que a polícia apurou aí neste caso aqui no centro da América? É que por volta de duas horas da manhã aproximadamente, houveram uns disparos para essa região. Mas assim, informaram que seria aqui meu próximo e a polícia esteve no local, mas não localizou. Ele visto o local aqui meio ermo, meio escuro, tipo uma pracinha com essas plantas, certamente a iluminação não é boa. E sequer o vigilante de rua, que tem um pessoal que trabalha, viu só quando amanheceu o dia que alguém encontrou e avisou a polícia. Diz que ela vivia viciada em droga, vivia nas ruas, possivelmente por dívida de tráfico, né? O ITEP já realizou a perícia no local, foi quanto tempo que ela foi atingida? É, olhando o corpo. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. E aí, vai, vai, vai.